Fala rapaziada, voltando agora da escola, no frio pra caramba E é isso mano, vamos voltar pra casa pra descansar um pouco né mano É isso aí galera Fala rapaziada, hoje tô falando meio baixo porque tá todo mundo dormindo aqui em casa E eu tô bastante cansado Tô bastante cansado hoje, cara, hoje já foi muito corrido E bom, vou falar aqui, vou encostar a porta primeiro pra falar E bom rapaziada, hoje eu queria trazer pra vocês 5 motivos pelo qual eu não uso mais nenhuma rede social Incluindo o Youtube, mas o Youtube eu tô gravando e postando o máximo de vídeo que puder até o final do ano Porque em 2023 eu vou dar uma pausa completa, sem tempo determinado pra voltar E etc Mas o primeiro é o seguinte, que nós não devemos demonstrar nossos sentimentos Falar nossos sentimentos toda hora na rede social Porque não tem ninguém que se importa com a gente Todo mundo quer ver o nosso pior Tem gente que quer ver o nosso bem, mas é a minoria entre muitos Por isso eu deixei de usar o Facebook No qual a gente tem tipo mil amigos, 800 amigos Mas nem sempre eles são amigos de verdade Nem curte as coisas Malemar quando coloca alguma coisa nos stories E etc O segundo motivo é pelo qual É pelo qual que eu não acredito que Quando você posta algo na internet As pessoas ficam felizes Eu acho desnecessário Quando você tá feliz ou tá triste A pessoa não vai se importar Ela só quer saber sobre você E fofocar, literalmente O terceiro motivo é pelo qual Eu me sinto a moda antiga E eu quero me sentir assim A moda antiga Que seria Se conhecer pessoalmente Porque hoje em dia Os jovens Eles não se conhecem pessoalmente Não saem pra 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 algum lugar juntos Eles principalmente Eles simplesmente entram no Instagram Mandam um direct Começam a seguir um ao outro Eu não gosto dessas paradas Pelo menos na minha opinião Tem que ser a moda antiga E eu não gosto dessas paradas De hoje em dia Tá ligado? Na minha opinião E bom O quarto motivo é pelo qual Que Quando você começa a entrar em qualquer rede social Você vai querer começar a ter seguidores E aquilo visse um vício Pra você E pra mim não tava sendo diferente Pra todos os seres humanos Quando começam a ter redes sociais Eles querem seguidores Isso é muito ruim Você faz tudo pelos seguidores Tudo por fama Curtidas Que são coisas assim Virtuais Que nem existem Tá ligado? E a quinta também Se torna a corta Que Exatamente é isso Que Isso vira sua rotina E sendo que Entre aspas Nem é um trabalho digno Digamos assim Porque você tá Literalmente vivendo Só sobre curtidas E querer ter Curtidas E mais curtidas É literalmente Não Não é tipo Viver sua vida E tira uma foto Tira ali Entendeu? É isso que é o mais importante Mas bom Esses são os cinco motivos Que na minha opinião É Fizeram Eu parar De Mexer nas redes sociais Porque eu estava me machucando E outro motivo Que eu esqueci de falar Que é sim A autoestima Nós vemos muitas pessoas Em todas as redes sociais Que na vida real Não são felizes E não são as mesmas pessoas Que a gente vê Nas redes sociais Literalmente Tem muitos jovens Da minha idade Homens Muito mais bonitos Que eu No Instagram No TikTok Mas pessoalmente São infelizes Ou até mesmo Usam o Photoshop Para parecer mais bonitos Mas É isso que eu queria dizer Tomara que vocês me entendam Em 2003 Eu vou dar uma pausa Indeterminada Por isso que eu estou usando O YouTube agora Mas No Facebook Eu desativei minha conta Exclui ela O Instagram A mesma coisa Eu não posto mais nada Não tem mais ninguém O WhatsApp Eu também não uso mais Faz anos E O YouTube Eu vou parar Mas eu vou continuar Depois e tudo mais Eu vou gravando os vídeos Conforme eu for Ficando bem Gostando Tem que ser uma forma natural Não pode ser Uma forma assim De Curtidas e descurtidas Coisas assim Porque Nós temos que fazer O que a gente mais ama Tá ligado Espero que vocês tenham entendido Se você ficou triste Por algo que eu falei Se você não entendeu Ou não gostou Tá tudo bem Mas me desculpa Perdão Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilha este canal Para algum amigo seu E bora chegarmos A 300 inscritos Até o final do ano Em nome de Jesus Amém Falou Tamo junto É nóis Até o final do ano